Você quer estar por dentro do que está acontecendo com o ouro? Suas movimentações recentes e o melhor, perspectivas para oportunidades futuras? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar em detalhes. Eu sou Igor Silva, analista, trader com 12 anos de experiência e vou te guiar nessa jornada. Vem comigo! Bem, nós temos um cenário complexo onde o preço do ouro está intimamente atrelado às políticas monetárias do Banco Central americano e às condições macroeconômicas globais. Então o ouro ele tende a servir como um refúgio seguro em tempos de incerteza, no entanto ele tem perdido terreno devido a uma combinação de fatores, incluindo a recuperação do dólar americano e o aumento dos rendimentos do título. Então esses dois fatores estão influenciando este movimento recente. A gente está aqui no gráfico de duas horas do Chau USD e você pode observar que estamos agora numa região importante, num suporte matemático de 1962 com 573 já mencionado anteriormente. Então nessa situação atual, tanto os títulos, os juros dos títulos, como também os yields, como também a recuperação do dólar tem influenciado este processo corretivo no médio prazo e de tendência curta no curtíssimo prazo. Então para a gente visualizar isso com muito mais contexto e profundidade gráfica, eu fiz um filtro fino aqui gráfico de duas horas, para a gente realmente dar um zoom e entender o que está acontecendo e estou utilizando o RSI de 13 períodos. Você pode perceber, e essa é uma questão muito interessante, que a região matemática antes mencionada de 2001 com 847, ela marcou vários pontos a rejeição da continuidade, fazendo uma absorção e demonstrando assim a sua força jogando o preço para baixo tecnicamente, que lógico teve as influências econômicas e econômicas ditas anteriormente. Então agora a gente está num posicionamento aí de bastante atenção, que é de 1962 com 573 e o RSI estava sobrevendido e está agora cruzando, saindo da sobrevenda. Mas eu não me animaria pelo seguinte ponto, tá? É importante quando encontramos um suporte como esse, né? Historicamente foi o início da formação aqui deste canal, a gente tende a se animar. E quando o RSI também está, como estamos observando agora, saindo de uma sobrevenda, fica interessante. Mas olha a fluidez, vamos dar um zoom em, né? Olha como foi fluido este movimento baixista, né? Como este pequeno rali foi fluido, tá? Então nós tivemos aqui um bom período dele seguindo este rali entre zonas, como mencionei, operando em range, né? Entre zonas de 2001 com 847 até 1962 com 573. Então é um momento de prudência, tanto porque a gente sabe da força do movimento do ouro é no médio prazo, tá? Por questões ali geopolíticas e o meio de uma escalada, escalada que ainda não aconteceu. Então o mercado começou a precificar os títulos, né? Os yields começou também a precificar no ouro ali o dólar, né? Que começou a esboçar algum tipo de recuperação. Então naturalmente as coisas ficam mais difíceis para o ouro. Então essa questão, e é importante esse cruzamento, né? De informações pra gente compreender se um ponto que seria tradicionalmente, tecnicamente interessante operar, deve ser levado a sério ou requisita de sinais adicionais, de confirmações adicionais. Então na minha opinião, essa região, ela precisa de sinais adicionais. A formação aqui de estrutura e ao mesmo tempo a quebra da estrutura aqui nessa base pra tentar talvez voltar ao sarvô e buscar 2.147. Então prudência. Mesmo a RSI dando, corroborando, né? Essa possibilidade às questões que o intermarket, as questões que de fato estão por trás do ouro, não estão no momento tão positivas para ele. Então fica neutra a situação, tá? Então é essa possibilidade de 1962 criando ali de fato um bom cenário de confirmação, ele pode sim saltar, caso esta cena que eu descrevi, tanto do dólar, da força do dólar, como também dos yields mudar, ele pode buscar 2.847, mas caso contrário, ele pode sim quebrar esse suporte e continuar até 1931 com 394, que é já um nível aí de suporte matemático de FIB que a gente vem discutindo há um bom tempo, já conhecido de vocês, né? Então o mais importante para o momento é prudência, beleza? Vamos ser cautelosos e prudentes e esperar sinais adicionais para sim estarmos no momento certo. Então é isso, meus queridos, fiquem atentos ao calendário econômico, né? Ao longo da semana e também as questões geopolíticas que estão sendo importantes no momento. E caso você ainda não abriu a sua conta para operar ouro aqui na Admirals, esse é o momento, então abre a sua conta agora, beleza? Ah, e lógico que você vai curtir, vai compartilhar e também vai se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações para você não perder a próxima oportunidade no ouro. Tamo junto e até uma próxima oportunidade. Até mais!